Eu sabia que Raimundo tava traindo Dorinha, rapaz. A própria Dorinha em casa cuidando de três meninos, rapaz. E ainda em tempo de parir o outro e Raimundo traindo ela. Mas também tem uma coisa, agora eu vou dizer a ela. Peraí que Raimundo hoje tem um dele. Comado, Dorinha, me dê notícia de Raimundo. Foi fazer um exame de quê? Da próstata? Só se for aqui, no curral do seu Chico Grosso. Ele tá aqui, com a sem-vergonha de Sônia. Tá agarrado ali. Não, não tá vacinando vaca não. A vaca que ele tá vacinando é dona Sônia. Agora, pelo amor de Deus, não diga Raimundo que foi eu que disse não, que você sabe. Raimundo é mesmo que seu irmão meu. E se eu disser um negócio desse, meu pai eterno. É da vez que Raimundo nunca mais fala comigo. Pelo amor de Deus, se quiser pegar Raimundo dando injeção, nem vaca não. É insônia, vem aqui que ele tá aqui. Tá certo, faça a carreira. Tem uma coisa, Raimundo. Hoje a injeção que você vai levar é de Dourinha quando chegar em casa. Uma tapa nesse pé do ouvido.